Mas e os ciúmes? E os ciúmes? A tua mulher tem ciúmes se der você contra a Fernanda? Não tem? Não tem, cara. Também, né, cara? Ela sabe a mulher que é, né? Ela é sensacional. Teve uma coisa, assim, que a Fernanda sempre detestou, de namorados que ela já teve, que interferiam no trabalho dela, na profissão dela. Pô, que também deve ter, né? Então ela... Pô, modelo, pô, a Fernanda, bicho. Mulher linda e modelo. Você teria que ter ciúmes dela. Eu cheguei na Grécia com a Fernanda, a Grécia, a Atenas inteira tinha outdoor dela. Ela estava sendo esperada no desfile. A Fernanda, ela era uma celebridade, assim, em vários lugares que eu fui, que é, tipo, uma coisa impressionante. Então imagina o tanto de assédio que sofreu também uma mulher dessa, né? Mas a Fernanda tinha pavor disso, né? Então quando ela começou a namorar com um ator, ela nunca fez... Ela não foi hipócrita, entendeu? Então ela é uma pessoa muito controlada até... E ela vê a cena, ela vê a cena. Porque tem gente que não vê a cena. Fala, ah, não quero ver. Tem gente que não quer ver. Acho que foi, de uma certa forma, uma habilidade, no bom sentido, uma habilidade minha, de, no início, já explicar. Falar, ó, é assim que funciona. Ó, é desse jeito que funciona. É. Porque se tá lá, tô lá beijando... Eu acho, acho... A não ser que seja uma cena específica num filme que você tá fazendo. E, pô, se o diretor pede, ele fala assim, olha, eu quero que você passe a língua aqui no queixo e você... Porque a cena é isso. É, às vezes tem isso. Cinema tem mais isso. Uma cena... Mas assim, bicho, você não precisa fazer uma chupação numa cena romântica, numa novela da seis. Sim, nunca. Você não precisa... Você pode fazer tudo lindo, tudo com pressão, tudo... A língua pulando da boca. Pois é. Ainda mais se for de época. Você tem lá uma senhora lá assistindo. Não precisa disso. Então, assim, a Fernanda entendeu como é que funciona e ela nunca falou nada. Nunca teve, assim, uma questão. Ao contrário. E você com ela? Cara, também não. Porque ela viveu com pessoas lindas. Mas eu acho que é porque a gente criou ali um negócio bacana. A Fernanda não é um tipo de mulher que quer te provocar num sentido pra você ter ciúmes. Porque isso é um prazer, né? Isso é um prazer. Isso é um prazer do parceiro. Existe muito casal assim, cara. Às vezes o casal, um tem uma insegurança, o outro tem uma insegurança... Quer provocar. E ele quer provocar, tipo assim, olha só como eu sou. Passa, por exemplo, uma regra na minha vida. Cara, isso é terrível. Nunca falar de coisas do passado. Entendeu? Passado tá enterrado, tá lá. A menina que eu já fiquei. Passou na mesa, cumprimentou a gente. Aí ela foi embora, eu falo pra minha mulher. Já fiquei. Já fiquei. É horrível, é horrível. Pô, tem gente que faz isso. Mas tem o seguinte, né? Mas tem mulher que é o seguinte, meu irmão. Tu tá aqui com ela numa festa. Tá aqui com ela numa festa. Daqui a pouquinho, vem uma mulher. Te cumprimenta. Oi. Dois beijinhos. Eu duvido que ela não fale. E aí, já comeu? E aí, já comeu? Pode falar. Minha mulher não fala. Não fala, viu? Aí, ó. Minha mulher não fala isso. Mas a maioria... Não, eu acho que sim. E aí? Já comeu, né? Mas sem insegurança, né, cara? Tá maluco? Eu tô dizendo, mas a gente... Quanto mais... Eu tô falando até de coisas que antigamente acontecia muito essa história. Porque se você tivesse esse jogo assim, dessa forma, ela pode falar aí, aí já comeu, você pode falar, já. É. E aí? Aí começa, entendeu? Ouve o que não quer, né? É, mas se tu falar já, acabou a festa, né? Exatamente. Tem sempre que falar, jamais. Você tem que falar, já, mais. Já, mais. Se falar já, tu tá nervosa, meu irmão. Já, mais. Mas, cara, mas eu acho que isso aí... E não tô dizendo que, pô, a gente é um casamento igual a qualquer casamento. Você tem, né, todos... Claro. As qualidades, os problemas de um casamento normal, assim. Mas eu acho que essa regra, essas regras, assim, a gente deu certo, entendeu? Porque, cara, se fosse... Já vivi relação com ciúmes, entendeu? E, na verdade, você é responsável pelos teus ciúmes e vice-versa. Essa que é a verdade. E é horrível, né, cara? É horrível. O filme não acaba com relação à doença. É horrível. Por quê? Agora, por exemplo, o Rominho esteve aqui. O Rominho falou malandro. Ele esteve aqui com a gente, aqui, o Rominho. O Rominho, filho do Rombro. Arante, pô. Rominho Arante. Ele falou malandro. Eu tava namorando a Cléo Pires, do filme, do filme do... Do filme do... Do lutador, do... Porra, do Zé Aldo. Ah, sim, 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 Aldo, do... Mais forte, mais forte do que... É, o mais forte do mundo, né? Mais forte que a vida? É, mais forte. Não, é do Afonso Poial, o filmaço. E o Rominho, cara, namorava a Cléo Pires mesmo. Eles eram um casal apaixonado, bababá. E o Loretto... Zé Loretto. Zé Loretto, que era o Zé Aldo no filme, era par romântico com a Cléo. E ele falava malandro. Porra, tudo bem e tal, bababá. Mas, porra, eu tava ali vendo. Eu tava ali vendo a cena. Ele entrou no sete e tava com a cena. Porra, eu tava no sete e ele lá, os beijos, aqueles beijos do pai e tal, bababá. E eu falava assim, porra, aí me dava um bagulho no coração. Então, porque aí a pessoa tá ali vivendo ali o bagulho, né, cara? É, mas aquela coisa, né? Por exemplo, se você namora uma atriz... Porque a minha mulher não é uma atriz, né? Então, mas se você namora uma atriz... E se ela fosse uma atriz, você ia sentir... Oh, pode ser. Aí eu já namorei atriz, né? Então, mas eu acho assim... É você entender aonde você se meteu, né? Então, você tem que saber onde você tá jogando, né? Você tem que saber com quem você tá lidando, com quem você tá se relacionando, né? Então, a gente estabeleceu uma coisa que funcionou. Não tem essa coisa de ciúmes dessa forma, não tem. Tchau! 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 Tchau!